A proposta de lei de programação militar que o Governo submeteu à Assembleia da República prevê um aumento muito significativo do esforço de investimento em capacidades militares. Eu penso que a disponibilidade do Governo para que isso aconteça também tem a ver com o facto de haver uma perceção diferente na opinião pública sobre a necessidade de alocar alguns dos recursos públicos também à nossa defesa e segurança. Portanto, eu julgo que há sinais nos diferentes países de que não estamos só a falar de perceções e de opiniões, estamos a falar de ações políticas que se traduzem num reforço dessa capacidade e dessas capacidades de defesa tendentes a uma maior segurança da Europa.